Caralho, bateu oito, bicho! Caralho! Léo, como é que tu consegue morrer com os personagens, Léo? Puta, piora! Maior porém, porra! Música 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 Não, não, não. Nossa! Boa blasting! Passa! 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 Au! 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 Cara! Vamos ver whoah! Ai, meu amor 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 Olha o que isso, porra aí Tem de like, tem de like Vai, dois, vai, dois Toma, desgraçado Toma, desgraçado Toma 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 Ai, meu amor Ai, meu amor É bom matar agora É bom matar agora É bom matar agora Não tem Não tem Não tem Tão matar agora Não tem Não tem Não tem Boa aí Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tem muito cara aqui Isso aí Calma, calma São pra te esquecer Toma, bom, bom pra frente Toma 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 Ah, nossa! Eu tô tentando matar! Você joga no pé do seu capítulo! Tá na direita! Ah, oi! Deixou o outro! Deixei! Eu vou rebolpar! Eu tenho que três pegais! Ah, cai de novo! Eu caí, cara! E o carrinho tá andando! E o carrinho tá andando! E o carrinho tá andando! Olha! Vem! Caralho! Leo, como é que tu consegue morrer com os personagens, Leo? Puta que hora!